A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso painel sobre como colaborar com o projeto de software livre. Eu vou começar com cada uma fazendo a sua apresentação. E eu vou pedir para vocês falarem sobre com o que vocês trabalham. E um pouco da história de vocês com o software livre. Como são as contribuições que vocês fazem. Então, vou começar com o cantinho. Boa tarde. Meu nome é Aceli Torres. Para quem não me conhece, eu sou uma historiadora no universo de programadores e tecnólogos. Meu envolvimento com o software livre começou por volta de 2007, quando eu estava na Universidade Federal do Piauí. Eu me formei em História na graduação, fiz mestrado em História e agora estou fazendo doutorado também em História. Mas todo esse percurso meu, desde a graduação até agora o doutorado, tem sido fazendo pesquisas sobre software livre. Então, assim, antes de eu me tornar, eu também faço parte da comunidade KDE. Sou tradutora, trabalho com promoção também. Às vezes faço algumas artes, mesmo com algumas coisas de arte. E, antes de eu me tornar tradutora, ou de eu colaborar, fazer comites, de fato, para a comunidade KDE, eu comecei a contribuir. Eu acredito, eu gosto de pensar que as minhas primeiras contribuições para o software livre foram relacionadas ao estudo da questão do software livre. Então, na minha área, principalmente, não é uma coisa muito estudada. Então, vocês imaginam o quão esquisito foi chegar no curso de História e decidir fazer o TCC, fazer dissertação e fazer tese de doutorado sobre o tema. É meio estranho. Então, assim, como alguém falou aqui na palestra anterior, software livre é um pouco de desapego. Você trabalhar com software livre é um pouco de desapego. Então, eu poderia, como eu estou no campo da história, eu poderia estar trabalhando com outro tema mais próximo, digamos, do que eu faço ou do que eu deveria fazer. Mas, assim, quando eu comecei a me envolver com software livre em 2007, eu pensei que, como não tinha muita coisa de pesquisa acadêmica sobre isso, seria meu dever como ativista, como militante, talvez produzir alguma coisa ou ir atrás de alguma produção de outras pessoas e trazer isso à tona, e trazer isso para dentro da academia, ou investigar se tinha alguma coisa e eu não estava sabendo. Então, assim, eu gosto de pensar que a minha primeira contribuição foi nesse sentido. Foi de produzir pesquisa e de criar pesquisa sobre isso. Então, eu fiz um TCC sobre software livre, defendi ele em 2009. Daí, em 2010, eu me tornei tradutora da comunidade KDE. Aí, sim, de fato, eu comecei a fazer comites em 2010 e comecei a contribuir mais com a mão na massa. Saí um pouco do campo mais das ideias e comecei a contribuir mais, assim, diretamente com as comunidades. Desde então, eu tenho trabalhado muito com a comunidade KDE. Em 2013, eu defendi uma dissertação sobre a história do projeto GNU. Quem quiser baixar também está no site da USP. Chama Tecnoutopia do Software Livre. Daí, eu continuei. Ainda hoje, eu estou na comunidade KDE, trabalhando como tradutora. E eu também tenho contribuições para o GNU. Eu trabalho também como tradutora, de vez em quando eu traduzo alguma coisa dos textos do GNU, do site, da Free Software Foundation. Tem algumas coisas, assim, mas também de... Não exatamente comunidade de software livre, mas que defende a ideia, que é o Rise Your App, que é um coletivo que trabalha só com software livre. Mas é um coletivo político, mas usa prioritariamente o software livre. Então, também faço algumas traduções de vez em quando. E sempre que eu posso, eu contribuo com esse lado da tradução, mas também contribuo com esse lado da pesquisa. E nos eventos também, eu trabalho fazendo palestras, fazendo divulgação. Eu acho que a principal dificuldade de você colaborar com software livre, no meu caso, é a questão do tempo. Desde 2007, eu me envolvi... Apesar de eu não ser formada na área de computação, eu não senti dificuldade de adentrar o espaço do software livre. Primeiro porque eu entrei em uma comunidade muito aberta, uma comunidade que não tem hierarquias. E também uma comunidade que não é hostil. Nem todas as comunidades de software livre são... Infelizmente, existem algumas comunidades hostis, que você entra e existem determinadas pessoas que mandam mais que outras. E você entra, você é novato, você não tem tanto poder. Porque a ideia da comunidade é que todos sejam iguais. Então, se você entra e quer colaborar, você deveria ter a mesma importância de alguém que já está lá. Então, eu não senti dificuldade em relação a questões técnicas. Mas, assim, me tornar tradutora, por exemplo. O processo de se tornar tradutor, por exemplo, pelo menos no KD, é um processo muito simples. Não requer muito conhecimento técnico. Então, eu não tive essa dificuldade, essa barreira técnica em si. A dificuldade é em questão de tempo. Porque você fazer parte de uma comunidade é você doar parte do seu tempo para aquela comunidade. Então, acho que a maior dificuldade que eu tenho é arrumar tempo para participar de fato. Porque não é só dizer eu sou de tal comunidade, ou eu faço parte, ou eu contribuo, sem, de fato, você colocar a mão na massa e sustentar aquela comunidade. Porque a gente sabe que, às vezes, para você viajar e ter uma palestra, não é sempre... E dar uma palestra não é sempre que você tem todos os custos bancados. Então, assim, para participar de um evento desse, por exemplo, você tem que tirar uma semana. E aí é difícil. Às vezes você trabalha, se estuda. E aí... Eu acho que a questão do tempo é o que mais... É o que mais pega, assim, para mim. Porque você tem sua vida. Então, você precisa de doar parte da sua vida para... Tem sua família, tem os estudos, tem o trabalho. Então, você precisa doar parte da sua vida para aquilo ali, para aquela comunidade. Então, você tem que gostar muito daquilo que você faz, não é? Então, às vezes, eu me pego deixando de fazer certas coisas que eu tenho a obrigação de fazer para poder, sei lá, participar de um evento desse ou fazer alguma coisa para o KDL, traduzir algum texto, traduzir algum software que precisa ser traduzido. Então, é assim, a questão envolve muito... Muito amor mesmo pela comunidade. Está bom, acho que eu já falei demais. Já respondi. É isso que as meninas fizeram um roteirinho. Mas aí a gente vai se aprofundando depois. Está bom. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliane Domingos. Eu faço parte da comunidade do LibreOffice. Eu venho colaborando já há algum tempo com o projeto. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou empresária. Eu tenho uma empresa de tecnologia e tenho uma empresa de locação de espaço que se chama Coworking. Lá fora, esse termo é muito usado, mas aqui no Brasil ainda está... Acho que com o tempo vai pegar esse negócio. Eu trabalho com tecnologia desde os meus oito anos. Não vou dizer quanto tempo, senão vocês vão acabar sabendo a minha idade. Não estou querendo contar aqui para vocês, não, ao vivo, até porque o pessoal que está lá vendo em casa vai acabar sabendo a minha idade. Eu penso que quem trabalha com a área de tecnologia é igual a médico. Ele tem que estar constantemente atualizado. Então, eu acho que no momento em que eu entrei no mundo do software livre, foi para absorver bastante o conhecimento e depois compartilhar esse conhecimento. Evidentemente que eu vivo do software livre. Isso também é uma outra coisa que eu acho que depois, se tiver tempo, a gente pode falar sobre isso. Porque, às vezes, as pessoas acham que só software livre e serviço. Não tem? Não tem empresas que são capazes de prestar um serviço dentro do software livre? Sim, tem. Eu acho que hoje é muito marginalizado isso de dizer o software livre é bagunça e não tem empresa que dê suporte. Eu acho que isso é uma mentira e eu acho que isso é coisa de lobby de empresas que querem tentar afundar o software livre. Tem mercado para todo mundo. Isso é o que eu acho. Então, eu vou passar para a Valéria, porque a gente, a Araceli, tomou um pouco do tempo, a gente também se atrasou um pouco. E aí, depois, a gente responde as perguntas que eu acho que vai ser bem importante. Eu não me apresentei, eu sou a Valéria, sou voluntária na comunidade Mozilla, eu trabalho com software livre desde 2010 e esse ano estou trabalhando como voluntária também para o Fisley e eu trabalho em uma pá de eventos durante o ano e meus projetos são todos de software livre e a gente montou essa mesa a partir da quantidade de perguntas que as pessoas têm sobre como iniciar na comunidade de software livre. Tanto para ser ativista, quanto para desenvolver, quanto para entrar no mercado de trabalho. Então, a ideia é a gente tentar responder alguns desses questionamentos, falando da nossa experiência e respondendo perguntas que vocês têm e alguns roteiros que a gente montou com algumas perguntas que eu recebi durante essa última semana que eu falei para o pessoal que a gente vai montar um painel e a gente precisa saber o que vocês têm dificuldade para a gente tentar resolver e ajudar vocês a entrar nisso. Então, é um debate, então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar durante a mesa mesmo, depois a gente separa um espaço no final para debate. Mas é bem informal mesmo, então, quando vocês quiserem falar, é só levantar a mão e a gente conversa. Meu nome é Luciana Fugir e acho que a maioria das pessoas na comunidade me conhece como Fugir. Bom, eu entrei nessa onda de software livre tem algum tempo também. Não preciso falar exatamente quanto, mas nesse tempo eu já fiz algumas coisas diferentes. Quando eu comecei, eu era estudante de ciência da computação e acabei na universidade me envolvendo em organizar eventos. Então, organizei um encontro mineiro de software livre há alguns anos, que não tem acontecido mais, e custei um pouco a ter coragem de contribuir com o código. Apesar de, como profissão, eu me considerar desenvolvedora há algum tempo. Mas ter coragem de contribuir com o código gastou mais tempo. Eu até já dei uma palestra uma vez, algumas vezes, na verdade, mas a primeira vez foi no Fizzly, que era como contribuir com o software livre. E o meu objetivo era convencer as pessoas a não demorar tanto quanto eu para começar a contribuir com o código. Deu mais ou menos certo. Algumas pessoas ficaram animadas. Eu, na verdade, comecei a desenvolver algum software livre quando eu desenvolvi o software de streaming do Fizzly. Eu trabalhava para uma empresa que fez o software do Fizzly por demanda. A gente era uma empresa de várias coisas, entre elas, desenvolvimento. Era hardware livre também. E a gente fez o que na época era o SLTV e agora é o Landel. E, com isso, eu comecei a trabalhar um pouco com o G-Streamer. E, depois disso, eu acabei me envolvendo um pouco. Eu fui contribuidora do Gnome, participei de um programa parecido com o Google Summer of Code, que era o Gnome Outreach Program. Hoje é o Outreach. Fui mentora do G-Soc. Arrumei um emprego para uma consultoria de software livre que fazia, basicamente... Nossa expertise era saber muito de open source, na verdade. Era um negócio. E, hoje em dia... Ah, e esse ano, estou de volta a organizar evento, participando da organização do Fizzly, junto com a Valéria, que esqueceu de falar também. Eu fico oscilando entre as coisas, assim. E, ah, sei lá, em algum tempo, quando o trabalho estava meio chato, era legal contribuir para um projeto legal, com desenvolvimento. Aí, quando o trabalho está muito técnico, é legal contribuir para o evento, que tem uma parte humana, e acabo conhecendo pessoas, e acaba sendo um pouco de lazer, porque fazer mais código, quando eu estou fazendo muito código, às vezes é chato. Enfim, eu vou oscilando entre as coisas. Oi, eu sou a Daniela. Eu sou... Eu sou o quê? Eu sou desenvolvedora de software. Eu comecei a contribuir quando eu... Quer dizer, eu conheci o software livre quando eu estava na faculdade. Eu estudei na UFBA, que é a Federal da Bahia, computação. E lá, quando eu entrei, não tinha muito investimento na faculdade, tem um tempinho. E aí, as máquinas não tinham... A gente não tinha máquina para usar. E aí, os voluntários se organizaram para montar os laboratórios de informática. E aí, eles usavam LTCP e só tinha Linux nas máquinas. E aí, quando a gente tinha que fazer alguma coisa na faculdade, a gente era obrigado, na verdade, a usar software livre, porque não tinha outra opção na faculdade, pelo menos. Aí, foi quando eu conheci o software livre. E aí, eu gostei da ideia. E aí, eu acho que, no primeiro semestre ainda, eu migrei totalmente do software proprietário para o Debian. Não era o Debian, né? Não lembro qual era. Acho que era Curumim, ou Calango, alguma coisa assim. Mas, eu comecei a usar o software livre. E aí, só que eu não... Eu tinha problemas para começar a contribuir com o software livre. e eu achava que ninguém merecia ver meu código. E aí, eu não contribuía. Mas, aí, depois, quando eu estava já perto de me formar, um ano para me formar, o pessoal da faculdade e outras pessoas se organizaram para montar uma cooperativa que era para trabalhar com o software livre. Aí, eu acabei entrando na cooperativa, mas, com a ideia mais de trabalhar com coisas mais de capacitação em software livre do que em código, de verdade. Eu achava que eu só dar aula sobre LibreOffice, sobre o BROffice ou sobre algum OpenOffice ou qualquer coisa assim. E, sim, nessa época também... Logo, eu, calando na faculdade, a gente também organizou um evento lá, que era o Festival de Software Livre da Bahia. No primeiro semestre, eu era só mão de obra mesmo, mão de obra de carregar peso, de organizar as coisinhas. Aí, depois, a gente começou a se envolver, eu comecei a me envolver mais na organização. Daí, a gente tiveram quatro edições do evento. Era um evento bem legal que tinha lá na Bahia, que tem um tempo que não tem. Mas, aí, quando eu entrei na cooperativa, eu achava que eu só ia fazer dar curso, essas coisas, mas, aí, começou a precisar de pessoas para fazer código. Porque a gente começou a receber serviço e precisava de gente para executar. Aí, eu tinha... tive pessoas que me inspiraram e me incentivaram a falar, não, Daniela, vá lá que você consegue. Não é difícil, não. Só você fazer o que você sabe fazer. Aí, quando eu comecei a contribuir com o Software Livre, que é o que eu desenvolvo até hoje, que foi lançado em 2007, eu acho. Teve o primeiro código em 2007, foi lançado em 2010, não sei. Que é onde está o site do FISP, que é onde está o softwarelivre.org. E, aí, eu desenvolvo o Nosfero, o Nosfero, que é a forma para a rede social, que o site do FISP lhe usa. E, aí, eu sou desenvolvedora do Nosfero. Eu queria me envolver em outras coisas para desenvolver, mas, ainda não. Ainda tenho medo. Acho que o Nosfero é porque eu conheci a comunidade. E, aí, eu me senti à vontade para contribuir. Mas, um dia, eu vou conhecer outras coisas e vou colaborar com outros projetos. É isso. Como a gente tem uma mesa formada por pessoas que trabalham em coisas bem diferentes, eu vou pedir para vocês falarem como foi a primeira contribuição de vocês, qual foi o sentimento que você teve, qual foi a cagada que você fez, porque a gente já saca das coisas porque, às vezes, a gente pensa que todo mundo dá certo de primeira e não é verdade. A gente começa fazendo merda e isso é normal. E, até falando sobre contribuição, eu sou desenvolvedora e eu dificilmente contribuo com código em algum projeto porque eu trabalho com isso o dia inteiro e, como a Luciana falou, quando você enjoa de uma coisa, você faz outra. E eu já faço isso o dia inteiro e eu tenho muita preguiça de ficar fazendo isso também. então, eu acabo trabalhando mais com produção, com ativismo e com outras coisas. Então, a gente colocou aqui o seu primeiro comite, mas não necessariamente um comite. Então, a sua primeira contribuição de fato, como você chegou, o que você fez para a comunidade em geral. Então, a Araceli já falou um pouco sobre essa parte dela, então, eu quero que você fale mais como você se sentiu, assim, o que aconteceu, como é que foi a experiência dessa primeira vez. Bom, a Daniela falou duas coisas extremamente importantes sobre contribuição. A primeira é vergonha, né? Todo mundo tem vergonha de se mostrar, né? Seja mostrar seu código, seja mostrar aquilo que você faz, seja se mostrar aqui na frente, assim, fazer palestra. Então, para contribuir para o software livre, você tem que perder essa vergonha. Sim, porque a própria ideia do software livre não cabe isso, porque você vai ter que colocar o seu código lá e vai ter milhares de pessoas que vão poder dar palpites e isso vai ser para melhorar o seu código, né? Então, assim, vai ser para uma coisa melhor. Então, não tem que ter vergonha porque seu código, se ele for ruim, ele não vai ficar lá ruim, porque a ideia do software livre é uma coisa sempre sendo aprimorada. Então, tem que acabar com essa vergonha. A segunda coisa é você sempre ter algo ou alguém que te incentive. Então, assim, se você não tem alguém que já colabora, se você não conhece alguém que já colabora com o software livre para te incentivar, assim, a ideia da mesa hoje é essa, né? A gente poder espero que a gente incentive vocês aqui um pouco hoje a fazer isso, mas, assim, se você não tiver alguém próximo para te incentivar, procure alguma ideia, alguma coisa que você goste de fazer, alguma coisa para te incentivar, para te levar para isso, para esse caminho da contribuição, porque, assim, não é fácil porque você tem que se doar, como eu falei. E tem essa coisa da vergonha, de você ter vergonha de se mostrar, de você ter vergonha de ser criticado, ter medo de ser criticado, né? E você, inevitavelmente, vai ser criticado algumas vezes, se seu código não for bom. Se ele for bom, então, melhor ainda para você. Mas, assim, a tendência da gente é querer ser perfeito naquilo que a gente faz. Mas vamos esquecer isso porque, nas comunidades, a gente aprende muito, gente. Então, assim, do tempo que eu já estou colaborando, eu aprendi muito, muita coisa. e muita coisa que não era do meu universo, muita coisa técnica que eu aprendi nas comunidades de software livre. Então, assim, eu não lembro mais o que você perguntou. Ah, a gente se sente poderoso, gente, de você poder... Eu, quando comecei a usar a cadeia, imaginava uma coisa assim, muito distante. Ah, será que um dia eu vou contribuir com isso, sabe? Você fazer parte daquilo que você usa. é uma coisa muito poderosa. Então, imagina você que contribui com o código. Você está usando um software, está usando um conjunto de softwares que tem código seu lá. Então, isso é muito, muito, dá muito orgulho, muito gratificante. E, querendo ou não, a gente tem esse lado de ego. Então, assim, para quem tem esse lado de se orgulhar muito do trabalho que faz, é uma boa... Então, assim, eu me senti muito orgulhosa, né? De poder contribuir com essa parte de tradução que era o que eu podia fazer já que eu não programo. Então, assim... E foi uma coisa que eu percebi também, que o software livre, ele não é só código. Apesar do código ser uma parte importantíssima, fundamental, sem ele não existe, claro, o software, né? Mas, assim, dá para contribuir com aquilo que você, assim, sempre tem alguma área do software livre que você pode contribuir. Então, assim, eu me senti muito útil, muito importante para a minha comunidade, a ideia de se sentir parte de uma comunidade. Porque você ser usuário é uma coisa, né? Antes eu tinha um sentimento de usuário. Eu gosto do KDE, estou usando, mas depois que eu comecei a contribuir, a ser tradutora, a fazer palestras, eu me senti parte de uma comunidade, entendeu? Então, assim, é um sentimento muito de satisfação mesmo daquilo que eu acredito e daquilo que eu gosto. Então, pessoal, eu trabalhei 20 anos numa empresa e o meu primeiro envolvimento com o software livre foi em 99, quando a gente decidiu trocar todas as estações de trabalho daquele sistema que vocês conhecem para o Ubuntu. E aí, ali, a primeira coisa foi uma economia de meio milhão em 99. Pensa nisso. Meio milhão tinha, já tinha sim. A gente tinha lá e simplesmente... Não. Foi dormir nove? Não, não. É. Não, dormir nove eu já estava fora da empresa. Fui mandada embora em 2008. Então, a gente colocou lá as estações, muita resistência aconteceu e uma das coisas que eu achei importante era o fato de você poder colaborar financeiramente com o projeto. Porque isso é uma das coisas que todo mundo acha muito simples. Ah, tem ali voluntários que estão desenvolvendo, entregando código, tudo de graça, tudo livre. Ah, o que que tem? O que que tem nada? Eu acho que é obrigação da gente que se alguém está doando para a gente alguma coisa que é boa e que a gente quer que melhore é que a gente tem que fazer doação. Estou falando doação financeira mesmo. Então, eu fazia doações e o meu primeiro mesmo envolvimento dentro de comunidade foi na época da comunidade do BR Office que hoje tem aí o seu sucessor que é o Libre Office. A minha primeira contribuição foi no desenvolvimento, ou seja, pegar um projeto que estava morto, que era uma revista eletrônica, pegar aquilo e voltar a ter esse projeto. Vocês não imaginam o que que é você ter que desenvolver uma revista porque conteúdo é uma coisa impressionante, revisão é uma coisa impressionante, dá trabalho e diagramação também dá muito trabalho. Depois disso, eu comecei a me envolver com organização de eventos. Isso é uma das coisas que dá muito prazer para a gente, a gente doa também o nosso tempo para que tudo saia bonito, perfeito e que a gente possa estar aqui, não só a gente, mas como outros palestrantes, doando o seu momento e o seu tempo para o projeto. E as minhas colaborações dentro da comunidade do Libre Office é, assim, direto, gente, é divulgação, é fomento da aplicação e eu vou dizer para vocês que dentro de comunidades, eu digo todas, tem carência de muita coisa. Tem carência de alguém que faça parte de design, tem carência de gente que faça tradução, tem carência de gente que vá dentro de eventos, porque venhamos e convenhamos. Eu sou do Rio, eu não posso estar em todos os estados divulgando o Libre Office. Então, você tem que atrair outros voluntários para que em outros estados possa estar fomentando também sobre o Libre Office. Então, assim, a minha primeira colaboração me deixou muito contente porque eu estava gerando conteúdo para conhecimento das pessoas. Isso me deixou, assim, muito feliz de estar sendo como ser humano útil, de não ser egoísta e de esconder a informação. Então, eu fui juntando as pessoas e falei, gente, vamos lá, vamos escrever, escreve você sobre alguma coisa, você sobre outra. A gente começou a ter colaboradores, olha só, jornalista, não tem nada a ver com o software, nem. a pessoa simplesmente veio e chegou até o projeto, olha, eu sou jornalista, eu posso ajudar, eu posso ajudar a redigir, eu posso fazer um editorial. Então, às vezes, as pessoas têm medo de colaborar com um projeto de software livre porque acham que ela se limita a desenvolvimento e não é. Tem muito trabalho a ser feito. Você tem que pegar, você tem que divulgar, você tem que pegar, traduzir, você tem que pegar... Eu, por exemplo, vou dizer para vocês que eu arranco o cabelo porque eu gerencio o blog, eu gerencio um fórum, eu gerencio um portal, eu venho a eventos e por aí vai. Além disso, eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha família e vocês imaginam, né? Então, é subir, acho bacana, tocar gaita, tudo ao mesmo tempo. E eu posso dizer para vocês que, como a Araceli disse, tem que ter paixão por isso. Não adianta, tá? É só você fazer e ficar naquela expectativa de um retorno de alguma coisa. Você tem que ter paixão, você tem que ter vontade de compartilhar. E uma coisa que eu acho importante é o software livre, quando você contribui com comunidades, quer queira ou não, você acaba gerando oportunidades. Quantas pessoas que colaboram com o código, empresas vão lá e buscam. Queria, você tem conhecimento, já colaborou com um projeto software livre? Você já colabora com código? Você pode me mostrar um comit seu? E quando o cara comprova que ele fez isso, vocês vão ter noção como isso abre as portas de mercado para quem colabora, para o voluntário. Então, a pessoa fala assim, ah, para que eu vou ser voluntária de um projeto? Não vou ganhar nada com isso. Eu digo mesmo para vocês, tem dois colaboradores da comunidade de livre office de desenvolvimento, eles simplesmente, a fundação, levou eles para a Alemanha, para eles já participarem de um Hackfest, porque eles acharam que os meninos, além da dedicação deles com o projeto, eles mereciam estar lá com as cabeças do desenvolvimento. Então, eles tiveram uma absorção de conhecimento fantástico e eu vou dizer para vocês que eles foram para outras empresas, eles foram empregados em outras empresas com outras oportunidades e ganhando até mais. Então, acaba, quer queira ou não, você tendo um retorno. Às vezes, as pessoas têm um pouco de melhoria, se eu vou doar meu tempo para lá, o que eu vou ganhar em troca com isso? Então, é isso. Até na minha palestra do dia 11, se eu não me engano, é justamente sobre isso, é sobre software livre e mercado de trabalho. E tem um monte... Não, imagina. Olha, pronto, ninguém mais vai. Eu sou voluntária na Mozilla e é uma coisa que acontece sempre, assim, desenvolvedores que trabalham para a Firefox, Firefox OS, muitos deles são empregados diretamente pela Mozilla ou outras empresas pela contribuição que eles fazem. E isso em várias outras comunidades. Eu sempre falo que a minha entrada totalmente no mercado de trabalho foi através de software livre, porque todas as empresas que eu já passei foram através da comunidade, seja a networking ou seja só mostrando para eles as minhas contribuições. Então, isso faz uma diferença enorme. Mas eu não vou falar mais porque senão ninguém vai para a palestra. Bom, eu meio que já falei, a minha primeira contribuição mesmo foi organizando eventos, mas eu acho que todo mundo imagina mais ou menos como que é. eu vou responder a pergunta do meu jeito. A minha primeira contribuição para um projeto upstream foi uma contribuição para o Gnome. E existia uma pressão. Por quê? Duas semanas antes do prazo acabar, eu descobri do Gnome é o Twitch Program. E para fazer a inscrição, você tinha que definir o que você ia fazer durante três meses e fazer uma contribuição inicial, que era para mostrar que você conseguiria trabalhar no projeto. Eu falei, nós, duas semanas, vamos lá, vai dar tempo, vou conversar com as pessoas e eu quero participar desse negócio. aí o primeiro passo para contribuir para o projeto que eu queria era o Tease que eu queria contribuir, que é um programinha de webcam tipo Fotobuf, que tira foto com a sua webcam, aplica efeitos e umas coisas do tipo. Usava G-Streamer, eu já tinha olhado o código um pouco para ver como ele fazia certas coisas quando eu estava trabalhando no Landel. Eu achei que ia ser tranquilo. Foi muito difícil. Muito difícil. Nessa época o Gnome estava mudando para o Gnome 3. Então mudou o GTK de GTK 2 para 3 e basicamente todas as bibliotecas. A primeira coisa que você faz quando você vai contribuir com um software é pegar o código e construir. Para construir o código do Tease eu construí o Gnome inteiro usando o JHBuild. Existe uma ferramenta para te ajudar e tal. Deu uns 50 paus até chegar a notícia que eu tive que consertar um por um. Eu estava achando que era a coisa mais difícil do mundo fazer uma contribuição. Não é possível que é sempre tão difícil eu não vou dar conta se eu não estou conseguindo fazer a primeira contribuição como que eu vou fazer meu projeto. Só que eu tinha uma comunidade de apoio de pessoas que já tinham contribuído. Aí o pessoal não está quebrado está em um momento de transição está mais difícil do que o normal mas eu te ajudo. Então algumas vezes que eu agarrei teve gente que me ajudou e acabou saindo tal do negócio. Na verdade no final das contas quando eu já tinha construído tudo eu fui construir o TIS e o TIS não funcionou. Aí eu fui consertar. Na verdade eu achei que era um problema de configuração. Fui fuçando fuçando achei um bug na verdade. Aí eu consertei duas coisas uma foi aceita a outra a pessoa falou assim não isso daí tem que consertar em outro lugar isso que você está fazendo é um workaround e tal. Tudo bem. O fato de um dos meus comits entrarem foi assim a coisa sensacional. Quando eu vi que estava lá no código de verdade do TIS eu fiquei super feliz já tinha feito várias coisas mas saber que meu código estava lá no negócio que eu usava que todo mundo ia usar foi ótimo. E a partir daí ficou fácil na verdade. as coisas começaram a parar de ser quebradas uma vez que eu construí tudo não foi mais tão difícil construir já estava mais ou menos pronto eu comecei a conhecer mais do código então cada contribuição fica mais fácil quando você está mexendo com a coisa você já conhece mais o negócio é bem mais fácil. Então a primeira pode ser dolorida não é porque vocês são incompetentes às vezes começar é bem difícil para mim foi das coisas mais difíceis que eu fiz e depois ficou fácil acreditem que vai melhorar. Minha primeira contribuição com o software livre não foi com o software livre já consolidado e tal era um software livre que era meio que da gente então acabou sendo não sendo mais fácil mas assim sendo diferente a experiência porque quando você vai contribuir com um software que já é maduro que já tem vários contribuidores e tal você vai contribuir e você está lá falando com pessoas que você não conhece a minha primeira contribuição foi com o Nosfero então eu conhecia todos os desenvolvedores do Nosfero que era todo mundo dos meus sócios então não tinha muita era mais fácil na verdade a gente conversava lá um do lado do outro não tinha que enviar código para alguém olhar os comentários sobre não está errado isso aí era feito do ladinho sem a pressão social sem a constrangimento público mas então assim na parte da contribuição eu não senti muito a alegria é fenomenal mas assim eu senti muita alegria quando o Nosfero foi lançado de verdade que aí a gente fez um evento foi no Festival de Software Livre lá da Bahia que foi o lançamento e aí quando foi lançado que eu vi pessoas de fora da empresa utilizando o software de fora da comunidade utilizando aí eu fiquei bem feliz que foi poxa uma coisa que a gente fez lá as pessoas estão usando que massa mas recentemente na verdade eu fiz a primeira contribuição com um software que não era com o Nosfero que foi no KDE que foi no evento que teve lá em Salvador e aí eu fiquei bem feliz quando eu recebi o aviso lá que tinha entrado no código porque assim quando você está fazendo com seu coleguinha você fala ah não ele colocou porque ele vai com a minha cara assim mas quando eu me mandei lá mesmo tendo sido a pessoa estando do meu lado é bem legal você sentir que uma coisa que você fez foi para vai ajudar outras pessoas e vai servir para outras pessoas também a gente falou sobre algumas dificuldades já a Araceli comentou sobre a falta do tempo e eu ouço muito que é tanto a vergonha que a Dani falou e a falta de tempo mas eu acho que existem um monte de outras dificuldades que as pessoas sentem e eu queria que vocês apontassem se vocês acham que há alguma outra dificuldade fora tempo e vergonha e como dá para a gente contornar esse problema dentro da comunidade tanto para novas pessoas para entrarem quanto as pessoas que já estão dentro ajudarem essas pessoas a participarem bom infelizmente tenho nas comunidades falando de comunidade de software livre de forma geral tem uma certa hostilidade em relação a nossa presença então chega uma mulher na comunidade chegou uma mulher na comunidade não chegou um colaborador uma colaboradora chegou uma mulher então muitos caras não enxergam a gente como como um parceiro de comunidade para colaborar lado a lado então tem sempre o assédio sempre machismo sempre muito preconceito então existe esse lado muito hostil do machismo nas comunidades software livre ainda infelizmente existe muito ainda também de de certas pessoas querendo ser donas de comunidades o que é meio absurdo já que a ideia de comunidade não permite que exista um dono então assim felizmente eu estou num ambiente em que eu me sinto em que eu sinto que não tem hierarquia porque do contrário eu não estaria então eu só fico em comunidades que eu sinto que não tem essas barreiras de alguém querer mandar em mim ou dizer olha você tem que fazer isso ou isso ou aquilo ou essa comunidade é minha as decisões todas tem que passar por mim então assim quando você é novato que você não conhece o ambiente em si então você pode correr o risco de já dar de cara com isso né a gente sendo grossa em lista de discussão é só o que tem também né tipo você conhece acabou de conhecer a comunidade aí você ah não vou me escrever na lista de discussão vou fazer uma pergunta aí vem o dono da comunidade e fala que pergunta babaca porque você está perguntando isso vai lá no google sabe então eu acho que ainda tem muita grosseria falta um pouco de gentileza sabe mais assim com as pessoas nas comunidades e eu acho que as meninas podem comentar um pouco mais sobre isso complementando isso que você falou dentro de comunidade tem gente que se intitula o dono da comunidade acha que pode mandar em todo mundo e isso afasta as pessoas na qualquer colaboração até em código isso é muito ruim estou cansada de ver gente que chega dentro de evento diz que João e Maria José não representam a comunidade isso não existe gente não existe esse negócio de representatividade dentro de comunidade a comunidade é representada por todos pela comunidade então tem uns que se destacam mais tem uns que tem possibilidade de estar mais presentes então não existe essa história há algumas comunidades que tem fundações que estão por trás que tem na verdade alguns digamos líderes embaixadores e não sei o que só que essa pessoa quando é denominada embaixadora ou líder ela acaba encarnando que ela é Deus e ela faz e acontece dentro da comunidade e aí o que ela faz ao invés de ela colaborar ela vai difamando as pessoas que estão colaborando para dentro da comunidade porque ela está recalcada porque ela não consegue fazer aquilo que a outra pessoa está fazendo então acaba que é ruim isso é muito negativo quando alguém lá fora no projeto do LibreOffice falou por que nós não temos dentro do projeto do LibreOffice líderes eu rodei a baiana eu falei assim mas nem a pau eu falei assim eu saio dessa comunidade e vou embora porque senão a gente vai ter pessoas ali dizendo que mando eu vou dizer para vocês o seguinte muitas pessoas falam assim a Eliane da comunidade de LibreOffice claro né estou com chapéu aqui LibreOffice fazendo propaganda evidentemente não posso perder em nenhum momento agora eu tenho possibilidade muitas vezes de estar em evento tem mas vocês estão achando que em Santa Catarina em Porto Alegre não tem outras pessoas Curitiba Minas tem tem várias pessoas que fazem isso eu não vou chegar e falar ou falando tu tem que ir antes de pensar em fazer uma palestra tem que falar comigo tá não é assim que funciona senão você acaba tirando o tesão da pessoa de colaborar com o projeto é aberto entendeu então é por isso que eu falo quando alguém chega e começa a dizer e pior que eu vou dizer para vocês como eu me meto com muita comunidade as comunidades é eu estou envolvida com várias lá no Rio é um horror olha eu acabo sendo uma psicóloga de comunidade chega lá começa a falar assim não olha só aconteceu isso isso e isso o que você acha eu falo assim olha eu acho o seguinte caga e anda para essa pessoa e faça o seu trabalho se lixa para essa pessoa faz de conta que não é ninguém que é uma formiga sei lá ignora tá porque se não for assim a pessoa vai ficar desestimulada ela vai perder a vontade e ela vai abandonar o projeto eu digo isso para vocês porque eu já vi vários projetos acontecer em isso então dificuldade para mim são esses ratos que estão dentro de comunidade que se intitulam os donos dela e ficam dizendo que fazem acontece entendeu para falar falar é muito fácil quero ver fazer vai lá faz um comite vai lá faz uma palestra vai lá ajuda dentro de lista de discussão a tirar dúvida de usuário entendeu é assim essa para mim que é a dificuldade complementando o que a Araceli falou e falo mesmo pronto falei eu participo de uma comunidade que eu não vou falar qual é mas tem a gente chama um cara de móz Deus mas eu não vou falar com a comunidade é mas isso acontece muito e eu participo também de várias comunidades e eu percebo que as que funcionam melhor são aquelas com anarquia mesmo assim não tem ninguém que é responsável por você você faz o que você acha que é bacana para a comunidade você faz acontecer é claro que algumas pessoas vão se destacar algumas pessoas vão criar mais nome você vai passar a respeitar algumas outras pessoas mas é aquela coisa indireta não é uma coisa que está ali fixo você precisa obedecer mas acontece não tem jeito então um comentário sobre pessoas difíceis é assim no mundo tem gente que não é muito legal que não sabe na comunidade software livre vai ter igual assim todo projeto tem chance de ter às vezes quando eu estava de fora eu ficava meio assim tal comunidade é uma porcaria aquele cara é um idiota ele era mesmo mas quando eu comecei a participar mais do Gnome por exemplo eu vi que a comunidade quase inteira era legal e a maioria achava o cara que eu achava babaca de fora babaca também então assim sabe o cara está lá ele contribui com o código ele responde na lista ninguém concorda não entendeu ele não é o dono geralmente as pessoas mais difíceis se sobressaem porque elas têm opinião para tudo elas respondem todos os e-mails elas não veem que elas estão tentando dominar aquele ambiente mas a galera que está lá dentro ignora eu acho que quem está de fora também tem sabe agora assim realmente não precisa contribuir justo com o módulo que o cara é mantenedor porque eu não quero lidar então ele pode estar lá na discussão grande sobre o que é uma coisa do projeto inteiro falando o que foi e eu ignorar mas eu não fico lá tentando aceita meu pet aí para o cara me tratar mal não preciso me sujeitar mas assim não precisa desconsiderar a comunidade inteira porque tem um cara que é estourado senão na verdade ninguém ia contribuir com o linux porque o linux mesmo não é uma pessoa de vez em quando ele tem seus momentos e tal e mesmo dentro da comunidade o pessoal já discutiu com ele para ele ser um pouco mais amigável então essa coisa de pessoas difíceis é muito engraçado tem uma figura na comunidade brasileira de software livre que eu também não vou falar que é óbvio está virando uma fofó eu não vou contar e se alguém quiser que eu falei eu vou falar que é mentira mas as outras comunidades olham de fora e pensam assim nossa esse cara é um idiota um cara babaca mas aí quando a gente está de dentro a gente vê cara ele é até idiota concordo mas a gente respeita a idiotice dele porque ele é massa então é muito engraçado essa dinâmica assim a gente sabe que o cara é babaca mas é do coração então está tudo bem enfim outras dificuldades além de pessoas difíceis eu acho que alguns projetos tem muita dificuldade o Gnome tem dificuldade com documentação então o pessoal faz Hackfest uma das coisas assim que a Gnome Foundation mais tenta patrocinar incentivar é o tal do pessoal que vai documentar principalmente para desenvolvedor que para usar até que é tranquilo mas como que você desenvolve em tal coisa como que você começa às vezes é um negócio muito aberto assim e para quem está começando é difícil no Gnome o jeito de começar antes era assim ah você pode contribuir para o Gnome em qualquer linguagem que você quiser tem coisa em Python em Vala em JavaScript em C em algumas coisas em C++ também e se você quiser fazer em outra coisa tudo bem é verdade é legal ter a flexibilidade mas o pessoal não me dá uma receita de bolo o que eu faço o que eu aprendo aí o pessoal começou a limitar mais ó quem procurar o que fazer vai receber essa página aqui que dá a receita de bolo de começar com JavaScript tá bom eu acho que todo mundo ficou meio assim ah não sei se a escolha é certa mas é bom que tenha uma escolha o T1 assim faz isso e depois quando você já estiver sabendo mais se você quiser mudar tudo bem ótimo a falta de foco é muito difícil o Gnome ainda sofre muito disso eu acho que vários projetos ainda sofrem mas reconhecer é bom o modo diferente de trabalhar às vezes impacta para as pessoas mas o que eu quero para resolver isso é fazer todo mundo trabalhar num esquema parecido com comunidade de software livre porque quando você vai numa empresa tem gente que não usa controle de versão direito que não comunica de formas esdrúxulas que não tem um controle de bug eu falei gente vamos usar bugzilla todo mundo usa no trabalho ou outro sistema qualquer que você quiser mas vamos aprender a usar essas ferramentas porque o pessoal de software livre usa porque é bom funciona então no trabalho atualmente eu coloquei todo mundo para usar git coisas do tipo e eu fico achando que as pessoas deveriam tentar contribuir com software livre nem que seja para acostumar com essas coisas e usar no dia a dia e se tornar um desenvolvedor melhor até mas sim a gente ainda usa IRC para conversar em alguns projetos e funciona gente e é sei lá talvez esse seja meio arcaico e vocês não precisem usar na empresa e outra coisa a gente falou de pessoas difíceis dentro da comunidade eu queria lembrar que as vezes o pessoal de fora os usuários são um pouco hostis também com quem está lá de dentro então ano passado eu acho teve uma discussão porque alguém escreveu um texto falando o tanto que ele era atacado teve abaixo-assinado para o cara parar de trabalhar em software livre isso faz algum sentido? assim você não gosta do que o cara faz? não usa sabe? se você faz parte de uma comunidade de uma distribuição e você não quer que ela adote aquilo eu acho super válido mas você vai pedir para o cara não fazer assim e aí se um monte de gente assinar ele faz o que ele quiser certo? é o tempo dele que ele está fazendo então vamos assim mesmo quem tem opiniões diferentes da sua as vezes é voluntário está fazendo um negócio que acredita você pode divergir dele e usar uma coisa diferente não tem problema não vamos xingar a mãe dos colegas acho que alguém falou aqui não lembro quem foi falou sobre a ideia de você ter que aceitar críticas tem que aprender a aceitar críticas isso é uma coisa que acontece muito no software livre eu acho que é uma dificuldade que pode ter que por exemplo você contribui com código você contribui por texto você não liga para alguém e conversa com eles normalmente então você coloca lá seu código e a pessoa comenta seu código diz se aquilo está bom está ruim e faz a revisão eu sou revisora de código também do nosso Fero e assim eu me policio muito para ser simpática mas não porque eu não ser simpática mas assim que a pessoa que lê aquilo interprete do jeito que eu estou pensando e não do jeito que ele está pensando porque se tem uma coisa lá terrível por exemplo se a pessoa estivesse do meu lado eu falaria não, não está legal isso aí não, tira mas se você está deixando aquilo escrito a pessoa vai ter que ler vai ter que encarar que aquilo ali é uma crítica ao código não acrita com a pessoa e tem que dar ideias de como ela tem que melhorar e aí às vezes as pessoas não recebem muito bem tipo às vezes as pessoas que estão revisando e estão comentando não são babacas né eles só não pensaram um tempo suficiente para escrever uma resposta bonitinha um comentário bonitinho mas isso é porque eu sei que tanto eu já fiz alguns comentários que pessoas acharam que eu fui grossa depois quando eu não tinha intenção nenhuma de ser grossa como eu já vi pessoas que eu sei que não tinham intenção fazendo comentários e foram interpretadas de forma errada às vezes elas não são babacas elas só não pensaram o suficiente e aí às vezes a pessoa que contribuiu às vezes desiste até de contribuir porque interpretou errado fala não, não quero não a pessoa é muito grossa fica falando mal por trás e não contribui então eu acho que uma coisa essa dificuldade de você quando for contribuir você tem que estar aberto mesmo tipo tentar entender entender que a pessoa lá não está teoricamente a não ser que seja um babaca ele não está lá para te criticar está querendo lá melhorar o seu código para que ele possa ser incorporado e usado por outras pessoas e não para criticar a pessoa eu acho que além das palavras é isso é aquela coisa assim não alimente os trolls então não dê atenção para o cara babaca e é engraçado que uma vez isso aconteceu comigo de alguém achar que eu estava sendo grossa eu nunca fui grossa com nenhuma pessoa na vida e aí um cara falou ele não falou para mim obviamente mas aí ele saiu comentando com uma parte de pessoas que eu tinha sido muito grossa aí eu eu? grossa? que absurdo e aí eu fui falar cara me desculpe não foi minha intenção aí agora todo e-mail tem que colocar aquele monte de mochchãozinhos corações balões de amor mas isso acontece e quando isso acontecer não deixe de contribuir porque eu acredito que se você está contribuindo é porque você acredita em algo maior então não é uma pessoa que tem que te tirar disso se você não se sente confortável em um projeto muda de projeto porque você tem que fazer o que te deixa à vontade enfim não pare de contribuir por causa de gente babaca e não ache que as pessoas são babacas sempre eu tenho percebido uma coisa assim nos últimos tempos que é a comunidade front-end que tem aumentado muito forte assim no Brasil e tem virado uma coisa muito pop eu tenho impressões sobre as coisas e de repente front-end pra mim se tornou pop então eu imagino aqueles caras que desenvolvem front-end como os popstars da tecnologia hoje são os caras que andam bem arrumadinhos assim com os tênis legais e eu tenho essa impressão sempre então eu tenho percebido que por conta disso aumentou muita gente trabalhando com projetos de software livre com plugins com ferramentas livres e em consequência trabalhado mais porque eles viram que dá certo então exemplos como o Zeno Rocha que explodiu e que contribui muito com o software livre e ajudou uma galerinha a entrar para o software livre então eu queria ver como é que é a impressão de vocês sobre a quantidade de contribuições hoje no Brasil vocês que já contribuem há mais tempo o que vocês veem que mudou de 5, 10 anos para cá o que aumentou o que diminuiu o porquê as impressões em geral que vocês têm sobre isso bom na minha experiência eu acho que o comprometimento das pessoas diminuiu bastante das pessoas abraçarem a coisa e se dedicar e querer fazer a sua parte tanto pelos eventos que eu participo o público é diferente o público tem se diferenciado muito o Fisley por exemplo tem um público muito iniciante tem muita gente que está vindo aqui para conhecer o software livre mas também tem muita gente que já conhece mas que não tem comprometimento então a gente tem duas a gente tem duas áreas aí difíceis porque a gente tem a dificuldade de conseguir gente nova eu tenho passado por isso no KDE porque anualmente a gente faz um encontro chamado o Academy que são os encontros de colaboradores do KDE na América Latina e a gente tem dificuldade de sempre conseguir novos colaboradores para a comunidade então assim as pessoas vêm participam do evento acham legal sabe mas falta alguma coisa para as pessoas não é um problema não é um problema de uma pessoa só acho que é um problema estrutural de não sei se da época da geração não sei mas está faltando um certo comprometimento das pessoas porque assim muita gente acha software livre legal por isso que um evento desse ele lota muita gente acha legal é uma ideia legal mas o salto de você achar legal e você comprar a causa de você fazer parte daquilo você construir algo de verdade algo sólido ele é muito ele é muito grande então assim está faltando muito comprometimento muita dedicação das pessoas eu acho que está em crise a gente está numa certa crise está passando por um momento de dificuldade mesmo de de conseguir novas novas pessoas que sejam desenvolvedores eu não estou falando nem no nem no do ponto de vista só político porque assim na Europa pelo que eu vejo as pessoas contribuem mais com software livre principalmente com código eles são mais assim mão na massa que a gente a gente tem muita discussão política isso não é ruim mas assim falta muito muito mais mão na massa aqui por parte da gente não querendo comparar assim achar que eles são superiores ou algo do tipo não é a questão não é essa é só de dizer mesmo a minha experiência das coisas que eu vejo mas eu também não sei não saberia explicar porque que aqui a gente não tem tanto assim tanta produção de software de código mas assim a gente está passando por uma crise sim eu tenho acho que o número de de pessoas que a gente está conseguindo atingir nos últimos anos no software livre nas comunidades tem diminuído muito fazer um evento desse não significa que todas as pessoas que estão aqui vão ser usuárias ou são usuárias ou vão ser colaboradoras ou vão sair por aí espalhando software livre então a gente tem que tem que ver aí qual é o problema isso é difícil de identificar eu sou uma pessoa apaixonada pela comunidade e foi bem amor à primeira vista então desde quando eu entrei eu entrei de cabeça e já eu preciso fazer isso para a minha vida e aí quando quando eu comecei a fazer essa palestra sobre mercado de trabalho e aí eu falo com com guris que estão saindo da faculdade saindo de curso técnico e que querem aprender e querem entrar no mercado de trabalho e acabam usando software livre como uma escada para isso mas eu sempre falo muito da parte de filosofia de software livre a parte de ativismo a parte de comunidade mesmo que é muito além de fazer código e assim se de 50 pessoas nos últimos 5 eventos a palestra de 50 a 100 pessoas eu acho que em 3 desses eventos uma pessoa me procurou no final para falar que estava apaixonada por aquilo então hoje é difícil você conseguir chegar ao coração das pessoas então eu acho que essa é a maior dificuldade porque a pessoa não cria uma uma relação com o software se ela não for apaixonada ela pode contribuir um tempo porque acha bacana mas se ela não ama aquilo ela não vai fazer isso por muito tempo ela vai fazer enquanto for interessante para ela e isso eu acho que é muito mais complexo do que a gente pensar em forma de como só jogar a pessoa lá dentro como fazer a pessoa se apaixonar por isso na verdade é um ótimo tema para um painel também como fazer uma pessoa se apaixonar por software livre já fica a dica sim é bom com relação a colaboração eu vou dizer para vocês que eu acho o Brasil ó é horrível não é é chato mas é é o seguinte muita gente fala levanta a mão e diz assim eu vou fazer vou acontecer vamos junto tamo ai eu odeio quando falam tamo junto ai você vê que você está no barco sozinha fazendo tudo tocando um evento sozinho mas na hora que tirar a foto gente aparece todo mundo incrível isso é assim na protocolo de intenções mas eu queria dizer o seguinte com relação a contribuição eu acho que não é só pessoa nós aqui não eu acho que empresas precisam colaborar também as empresas sugam o software livre principalmente no Brasil o governo então é uma coisa impressionante sabe chupa 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 reclama eu quero isso eu quero aquilo mas está lá com o desenvolvedor dela olhando para a parede quando ela podia pegar o cara e botar para colaborar para projeto não é mesmo aliás eu ouço muito dizer que empresas aqui colaboram fazem acontece mas eu só vejo foto matéria em blog tudo lindo mas colaborar mesmo nada lembrou bem César a carta de intenção aqui no Brasil então pelo amor de Deus é muita intenção intenção de tirar foto intenção de sair bonito na foto muito 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 então o que eu acho não é só colaboração de por paixão tá Valéria porque eu acho que tem muitos que colaboram por paixão eu acho que tem outros que vêm e colaboram porque eles querem entender como que é esse mecanismo essa coisa é nova para as pessoas de repente pode não ser interessante para elas eu vejo no caso do projeto do LibreOffice muitas pessoas reclamam reclamam isso é que eu acho o pior o projeto é de colaboração e o cara reclama porque não tem aquilo né mas ele pergunta se ele quer ajudar se a gente parar e pensar sem brincadeira meia hora de cada pessoa para colaborar com um projetinho não vai matar ninguém não gente porque esse negócio de achar que colaborar ah eu tenho que ficar o dia inteiro não é o dia inteiro e nem é todo dia e nem é todo dia então uma das coisas dentro da comunidade eu vejo na internacional por exemplo que documentação os caras lá tem uma paixão por documentar está em inglês agora e passar isso para o português nem com o Google Translator tem gente que quer ajudar viu só reclama olha tinha que traduzir isso viu então era bom de fazer aquilo viu sim então por que você não una-se a gente junte-se a nós vamos fazer aqui juntos né então eu digo para você tá Valeria aqui no caso do LibreOffice e outros projetos no Rio de Janeiro de comunidade eu vejo muita reclamação muita gente querendo mais mas ela também não faz por onde as vezes ela pode nem tem condições de ajudar mas indica alguém sei lá olha na minha empresa alguma coisa eu sei que tem empresas que tem muitas pessoas que estão ociosas e aí elas podiam ajudar com os projetos não é não é isso eu acho que no Brasil ó uma negação para a colaboração eu acho sim lá fora no exterior a colaboração come solta e eu vou falar eu fico com inveja de ver que os caras se doam e digo mais eles ganham dinheiro também com isso né porque isso eu vou falar na minha palestra não vou poder falar aqui agora não porque senão vocês não vão na minha palestra amanhã mas é possível com colaboração com doação você fazer muita coisa mas eu só vou falar isso amanhã é foi eu nem estava pensando nisso mas quando a Eliane falou é tem uma coisa no Brasil parece que a galera quer desenvolver softwares do zero então ao invés de contribuir para uma distribuição que já tem muito contribuidor que pode ser a melhor distribuição do mundo se você for lá e consertar o problema que você acha não vamos fazer uma distribuição brasileira aí fica uma porcaria depois não tem gente para manter não sei mais o que aí vem o pessoal não gente mas é uma distribuição brasileira você tem que apoiar por que? qual que é a vantagem de ser brasileiro gente? vamos contribuir para o que está estabelecido sabe? existe localização localização é para isso para ter a distribuição disponível em português uma distribuição que já tem mais gente para colaborar que vai continuar que não vai ser trabalho jogado fora a gente não precisa ter o nosso feito do zero para sei lá eu acho que o principal motivo é fazer a propaganda de que olha mas eu a minha empresa desenvolveu isso o meu laboratório dentro da universidade desenvolveu uma distribuição eu vou dar mais moral se vocês colocarem gente e contribuir alguma feature enxabou que falam a gente adicionou tal no instalador do Fedora do Debian enfim então eu acho que às vezes o pessoal tem boa intenção mas vai para o lugar errado e por isso que não tem os não vai para frente aí a pessoa não vai contribuir mais depois eu até uma coisa eu fico meio em dúvida se está aumentando se está diminuindo cada hora eu tenho uma percepção uma coisa que eu percebi que aconteceu um pouco no mundo é tem menos contribuidor para distribuição e desktop então a gente a Araceli participa do KDE eu participo do Gnome a gente vê que é no mundo mesmo mingou no Brasil mais ainda contribuição para esse tipo de projeto em compensação a web tem muita coisa livre aparecendo assim é mas tem muito desenvolvedor de framework só framework de javascript apareceram cinco no ano passado sei lá quatro feitos por empresa um feito por conta sei lá a minha impressão é de que eu não consigo mais ficar por dentro de todos os disponíveis e a maioria é livre sei lá o esforço está migrando para esse lado o bom é que tem muita coisa livre e eu acho que assim pelo menos comparado com quando eu comecei que é bastante tempo atrás o pessoal está até contribuindo mais com o código mas é uma coisa menos de comunidade assim o cara trabalha com aquele framework aí ele o negócio incentiva ele a fazer os próprios módulos e quando alguma coisa fica legal o cara vai lá e contribui só que essas pessoas nunca vêm ao Fisley a gente não conhece e tal então de alguma forma a gente está com mais contribuidores de código no Brasil mas menos pessoas participando chamando gente nova palestrando falta comunidade o senso de software livre mesmo o cara está interessado no Django no sei lá o que é muito interessante esse abismo que tem entre essas duas coisas uma coisa é contribuir com softwares livres ou open sources e outra coisa totalmente diferente com outra temática muito diferente que é ele contribui com a comunidade então eu trabalho com desenvolvimento e é muito comum o cara está usando um framework sei lá bootstrap e aí ele acha um bug ou acha uma funcionalidade para adicionar ele adiciona bota no github e de repente o cara não faz a mínima ideia do que é software livre do que é comunidades quem está fazendo aquilo ou aquilo outro ele não tem noção do que está acontecendo ali ele só jogou uma coisa porque ele usou e aí ele viu que está todo mundo ali e ele coloca então eu acho que aumentou muito nesse sentido porque essa visão que eu tenho principalmente da comunidade de front que é esse estouro do JS de frameworks é justamente por isso porque os guris jogam código lá dentro para tudo quanto é lado tudo quanto é framework plugin que você acha tem contribuição você abre o github as páginas mais acessadas os projetos com mais contribuição está estourando contribuição de JS mas é isso é código só e tem gente do Brasil que você nunca ouviu falar muita gente tem eu acho que um ano atrás quando você olhava a lista dos 10 maiores contribuidores eu acho que tinha uns 5 brasileiros eu nunca vi em evento de software livre nunca vi fui conhecer depois que eu fui começar a ir para evento de front-end mas os caras não sacam o que é é muito engraçado eu não sei eu fico pensando como retomar o senso de comunidade e fazer as pessoas se interessarem a criar uma comunidade daquilo e não precisa ser de software livre pode ser daquele software livre mas para trazer contribuidores para trazer enfim é e assim acho que as coisas estão mudando talvez não precise ser igual era antes mas definitivamente está diferente eu acho que o que você falou também a ideia que as pessoas preferem criar do zero eu acho que uma das coisas é porque ou criar do zero ou fazer um fork e não devolver para o upstream também porque é porque é mais fácil do que você fazer com que as pessoas aceitem porque quando você cria do zero ou quando você faz um fork e não contribui de volta para a comunidade aquilo é seu teoricamente software livre que é seu mais ou menos você que passa a mandar você que tem você que meio que dita as regras dita as regras da comunidade então a ideia do não querer se sujeitar ao poder do outro e ter o poder acho que é o problema dos humanos e sobre o que falou sobre reclamar que as pessoas reclamam porque reclamar é fácil para serviços que são de graça na internet que são proprietários são privados ou seja a pessoa só está querendo ganhar dinheiro com você a pessoa vai lá reclamar imagine com o software livre que fala não isso aqui é livre então tem que ser desse jeito e vocês aí façam resolvam minha vida e eu acho que algumas pessoas que reclamam também não tem noção que elas podem contribuir porque eu acho que o software livre não é todo mundo que consegue entender o conceito do software livre de verdade da ideia da ideia de estar com problema vai lá e manda o patch as pessoas acham que eu acho que também é um pouco de segurança isso ah não isso aí eu vou falar e eles vão consertar eles não sabem que eles podem fazer isso que é fácil fazer isso ou não nem sempre é fácil também mas assim não sabem que eles podem fazer isso se eles quiserem então é isso eu acho que na verdade você tem que fazer mais coisas para dizer que pessoas podem contribuir fazer o que as comunidades aceitem mais fácil aceitem mais fácil não, mas sim aprendam a ser mais gentis para não assustar as pessoas e as pessoas perceberem que podem quando vier algum problema podem ir lá e mandar o patch a gente vai na Colivre que é onde eu trabalho a gente brinca muito disso quando alguém reclama de alguma coisa nem que seja de uma cadeira fora do lugar a gente fala manda o patch vai lá e conserta não é para ficar reclamando está lá tudo disponível você pode mudar e consertar as coisas não precisa ficar pedindo para ninguém esperando ninguém eu não sei qual que é o melhor momento para falar eu lembrei agora tem uma coisa um projeto que se chama open hatch que a gente acabou não mencionando até agora que é justamente para unir contribuidores a a projetos que precisam de contribuidores o projeto vai lá coloca bugs e coisas que precisam ser feitas cadastra num site no site do open hatch classifica por nível de dificuldade então você pode buscar coisas para procurar para iniciante para fazer rápido ou para um desafio maior e coisas do tipo o que está lá é gente que realmente está disposta a ajudar quem está começando porque o pessoal se deu trabalho de lá e tal e no open hatch também tem uns cursinhos assim para você aprender coisas que geralmente você precisa saber para fazer contribuição tipo aprender shell ou aprender git é super interessante a Debi que é do open hatch estava aqui acho que ela foi embora mas ela vai dar uma palestra eu acho que sobre isso no Fizzly eu não sei qual dia tem um projeto parecido com esse que é Code Code alguma coisa não com T Code 3 eu acho e aí só porque a temática é um pouco diferente dele ele lista as linguagens você escolhe a linguagem e aí ele vai mostrando os projetos ordenados pela quantidade de contribuições alguma coisa assim e aí na na campus de Recife eu vou estar trabalhando com esse projeto a gente vai fazer uma um hackatum da Mozilla fazendo um fork desse projeto para a gente criar a versão brasileira dele então já fica a ideia também para quem estiver por lá a gente trabalhar em cima disso a gente falou sobre inspiração e eu acho que é uma coisa extremamente importante para quando você vai entrar na comunidade é você ter alguém para se espelhar e falar cara, que cara foda eu quero ser como ele um dia e eu queria saber de vocês quem inspirou vocês a entrar nisso quem inspira vocês hoje quer seja da comunidade de software livre ou não mas quem é essa pessoa e por que ela te inspira olha para mim entrar na comunidade de software livre no KDE por exemplo teve uma figurinha muito essencial que não está aqui mas deve estar lá no estande que se chama Sandro que fez uma puta diferença assim de dizer vai lá que o negócio é assim assado é aberto vai lá agora e começa a fazer que me arrancou lá do Piauí me levou para Salvador e disse agora a gente vai participar desse evento aqui que é do KDE e agora você é colaboradora do KDE ponto final é assim que você começa sendo colaboradora é colaborando então vamos participar desse evento que foi em 2010 que foi o primeiro evento que a gente fez de colaboradores aqui do Brasil que foi o Academy BR e desde então não larguei mais assim então eu já tinha essa paixão muito grande pelo KDE sempre usei KDE e o fato de uma pessoa de dentro da comunidade me dar essa abertura e me mostrar os caminhos possíveis e dizer que não é tão não é um bicho de sete cabeças não é tão difícil me ajudou bastante assim fez toda a diferença porque é diferente de você ir no site por exemplo e olhar um tutorial comece a colaborar assim assado para colaborar com tradução leia esse tutorial é diferente é muito diferente então se você tem alguém próximo para te dizer olha é assim ou então olha vamos ali que é assim então clica aqui ou sei lá alguma coisa do tipo como ele fez faz toda a diferença e é isso que eu tento mostrar para as pessoas que aparecem assim na comunidade do KDE gente não é nem o bicho de sete cabeças e no final é maravilhoso né tem o tem a satisfação pessoal né de você se você tem interesse e você consegue colaborar tem a satisfação pessoal tem a satisfação se você quer trabalhar com aquilo tem a satisfação profissional né de você estar fazendo uma coisa boa que no fim você de tanto trabalhar naquilo a coisa vai começar a ficar boa se não é vai começar a ficar vai ser boa tem gente olhando o teu trabalho tem troca de conhecimento o tempo inteiro você entra em contato com pessoas de diversas partes do mundo né porque é uma comunidade por exemplo a comunidade cadela internacional então eu entro em contato com diversas pessoas de diversas áreas desenvolvedor tradutor o pessoal de artwork o pessoal que faz documentação o pessoal que trabalha com acessibilidade então é um universo fantástico mesmo assim de verdade bom eu acho que assim quem me inspirou foi a educação que os meus pais me deram porque é verdade porque você está num projeto desse de de colaboração e de doar para os outros faça o bem não importa a quem eu acho que eu devo isso isso é uma inspiração isso eu devo aos meus pais essa é a primeira coisa a segunda assim dentro desse projeto que hoje estou engajada é uma coisa horrível não consigo largar esse projeto uma coisa que me me consome eu acho que uma pessoa que me inspirou muito a entrar no projeto na época que foi o BR Office foi o Olivier eu não sei se vocês conhecem mas quem usar o Libre Office aqui é esse cara que traduz o software desde a sua existência lá do Open Office e ele faz isso voluntário e eu o conheci em 2008 2009 e eu acho que foi o fato dele ter essa dedicação com o projeto esse compromisso ele tem um compromisso e toda a versão que vocês verem de Libre Office aí minha gente o cara está lá fazendo a tradução e ele faz sozinho então eu acho que eu me inspirei nele como uma pessoa de dentro do projeto como você disse uma pessoa próxima que está dentro do projeto que está vendo o seu potencial isso eu acho muito importante dentro de comunidade quando alguém vê o teu potencial ela te puxar assim olha você não quer fazer isso é te dar mais porque eu acho que é um pouco disso também não venham me dizer que se porque você colocou um código ou porque você escreveu uma matéria é sempre muito bom a gente ter um outro alguém agradecendo aquilo eu vou dizer para vocês que eu fico muito contente com a coisa mais ridícula que eu posso escrever é todas as vezes as pessoas agradecerem cara você salvou a minha vida cara você é o meu dia ganhei meu dia cara isso é muito gratificante então eu me inspirei nele porque eu acho que fazer uma tradução de um software é um saco e ele faz sozinho e o mais engraçado o cara é um francês não é nem um brasileiro que traduz ele odeia se ele estiver me vendo ele vê sinto muito estou falando sim o cara é francês e ele é que traduz então eu acho que isso é de uma importância tão grande cara uma pessoa que está ali preocupada doando o tempo dela quando vai ter lançamento de uma versão ó pensa tem que traduzir a versão que vai para online a versão que vai para não sei mais aonde a versão que vai tudo muda então eu acho que eu admiro isso admiro essa paixão que ele tem e eu também tenho paixão pelo projeto né gente toda hora está sempre fazendo uma bagunça uma arruaça alguma divulgação que eu acho importante eu eu fico às vezes de madrugada aí só fazendo coisinha para o projeto mas eu eu fico toda contente nem que eu não escute um obrigada tem uma coisa que sai de mim e diz assim missão cumprida eu até arrepiei a hora que você falou da parte de alguém que eu conheço seu potencial eu acho isso muito lindo assim eu sempre falo que eu tive muita sorte na minha entrada no software livre porque eu conheci gente linda assim a vida inteira eu tive realmente muita sorte e isso é uma coisa extremamente humana assim de você ter um mentor é uma coisa linda e talvez você não tenha a sorte de ter um mentor tipo uma dog mas você vai ter você vai ter um mentor em algum momento da sua vida que vai te mostrar o caminho das pedras então seja grato por isso e seja também um mentor que eu de novo vou falar minha palestra inteira aqui aí não vai ter ninguém lá mas eu falo muito sobre inspiração porque quando você é muito gratificante inspirar alguém porque quando você lembra das pessoas que te inspiraram e você pensa que você está sendo essas pessoas para outras pessoas e a gente faz um ciclo lindo de coraçõezinhos e balões de amor então isso é muito massa bom as pessoas que me inspiraram quando eu comecei foi gente próxima pessoal da faculdade professores sei lá mas essa pergunta valeria muito difícil e eu fiquei pensando pessoas e eu decidi falar de pelo menos alguém que está aqui porque eu chorei uma vez essa pessoa que eu decidi falar chama Karen Sandler ela vem para o FIS eu vejo não sei está aí ela vai dar acho que três palestras e teve uma vez que pessoas que eu conhecia eu já conhecia quem ela era a Karen ela foi executive director do Gnome ela foi ela hoje acho que é executive director também do software free conservancy que é uma instituição que é tipo a casa legal assim para projetos de software livre então faz trabalho burocrático dos projetos protege direito autoral deles e coisas do tipo ela é advogada e ela faz pro bono já fez e tal para Free Software Foundation para Software Freedom Law Center e ela tinha eu conheci ela a primeira vez porque ela tem um podcast sobre software livre e o foco é software livre eles não conversam sobre projetos especificamente é muito interessante aprendi muito sobre licença direito autoral patentes e coisa e tal escutando esse podcast aprendo até hoje quando eu escuto a discussão é super alto nível então já era uma pessoa que eu respeitava mas eu não costumo assistir palestras muito básicas sobre software livre porque eu já assisti muitas na minha vida então eu vivo assistindo uma ou outra eu não procuro sei lá para assistir isso em casa o vídeo da palestra só que um monte só que um monte de gente que eu conhecia começou a postar a mesma palestra da Karen que foi filmada uma vez essa palestra é muito boa que isso fiquei emocionada foi deixa eu assistir isso né nem que seja para eu falar comigo não funcionou eu sou super cética achei que eu ia assistir e que não ia ter o mesmo efeito em mim eu chorei a Karen vai dar essa palestra aqui basicamente a história ela tem um ela precisa usar um desfibrilador no coração um interno porque ela tem uma condição que o coração dela pode parar e ela estava explicando como ela procurou um que tivesse software livre não achou e como que ela sabia os problemas que usar um negócio com software proprietário no corpo dela causava e eu achei assim sensacional e foi um sei lá a gente para de pensar porque software livre é importante e quando eu vi isso eu pensei meu Deus é muito mais importante do que eu imaginava enfim vai lá assistir essa foi uma pessoa que me inspirou sei lá acho que nos tempos recentes assim eu estava precisando sabe Valéria tinha mandado essa pergunta comentado com a gente que ia fazer isso e essa pergunta exatamente e aí eu fiquei pensando muito sobre essa parte de inspiração que é uma coisa meio complicada ver quem que inspira são várias pessoas e aí falar um nome assim acaba dando um peso monstruoso mas assim eu vou citar uma pessoa que foi que me deu além de reconhecer o potencial que nem eu sabia que tinha me deu apoio assim na ideia de incentivar dizer vai lá faz que foi quando eu achava que eu só podia dá aula no máximo tipo aquela coisa de quem sabe faz que não sabe ensina na teoria eu achava que eu só ia saber fazer a piscina essas coisas e a pessoa falou não se estou do lado bora parear aqui bora fazer código que é terceiro que ele é contribuidor do nosso Féri do Debian e acho que é de várias muitas coisas na verdade ele foi meu orientador também do TCC ele é meu sócio é uma pessoa que eu admiro ele foi importante em dois momentos diferentes tanto em relação a eu trabalhar com código profissionalmente profissionalmente sim quando o software é livre profissionalmente na idade de poder botar um código no mundo mesmo ele foi que mostrou que eu não devia ter medo não devia ter vergonha que eu ia receber críticas mas isso ia evoluir e tal em outro momento quando ele era o release manager do nosso Féri e aí ele se ausentou um pouco no tempo para fazer pós-doutorado e aí na hora de indicar uma outra pessoa ele me indicou aí eu falei poxa se ele está me indicando é porque alguma coisa de bom eu já fiz e aí na idade ele percebeu uma coisa que nem eu sabia que eu conseguiria fazer então aí inspirou e ainda me inspira até hoje para a gente dar uma pincelada antes de encerrar faltam 20 minutos e para a gente ter um tempinho para conversar no final eu vou pedir para cada um de vocês darem três dicas sobre como contribuir com software livre porém sem repetir o que a outra falar então sejam criativas brincadeira pode ser só uma mas antes de vocês responderem isso tá eu vou deixar isso para o final porque talvez enrole um pouco porque a minha pergunta é mais complexa então cada uma fala uma dica sem repetir a do coleguinha então a minha dica é simples e direta persistam isso é o que é necessário para você ser um colaborador de software livre pode ser persista olha eu diria que espiem eu estou querendo dizer sintam frequentem uma comunidade escolham uma comunidade e frequente observem tá porque dali você pode nascer muita coisa dentro de você como a Daniela falou às vezes até ali pode sair uma pessoa que possa ser uma inspiração para você às vezes não necessariamente alguém precisa te dizer mas às vezes você acompanhando o movimento de uma comunidade você pode se inspirar então escolha uma e observem e se inspirem a minha são duas na verdade que são bem parecidas são as duas que eu passei que é perca vergonha e insegurança não sei tudo isso acho que acreditem em vocês pode ser isso é a pior dica façam todas as outras se der tempo faz a minha parece que a gente tem dez minutos eu estava jurando que ia acabar quatro mas é dez para as quatro vocês tem alguma pergunta algum comentário perguntem vocês ouviram duas horas e não vão perguntar nada não agora eu não preciso eu tenho mil e quinhentas perguntas mas eu vou me focar em uma coisa que vocês comentaram que é a questão assim de qual é o tamanho que a gente tem hoje da nossa comunidade de colaboradores aí eu faço um pouco um meia culpa e eu vou lembrar assim uma historinha rápida que aconteceu no segundo Fisley quando o Richard Stallman veio aí vem um menino de uns 14 anos todo feliz que tinha acabado de comprar uma caixa do Suzy Linux e o menino veio e entregou para o Stallman pedindo o autógrafo o Stallman em vez de autografar deu um sermão no coitado do moleque que ainda se esforçava em falar inglês dizendo que ali tinha liberdade suprimida que aquilo não era um software livre aí eu vejo assim por um lado eu fico feliz quando alguém instala o LibreOffice seja no Windows seja no Mac e eu percebo as vezes assim tem alguns discursos aqui no Fisley em outros eventos tem uma palestra da Nauac adoro a Nauac mas o Tuques não me representa e vamos boicotar o Ubuntu no Fisley então aí eu fico pensando será que um pouco do tamanho dessa comunidade ter diminuído será que não é porque nós e a Ibe já faça assim um meia culpa será que nós não estamos muito chatos será que a gente não está sendo radical ao invés de receptivo você sabe que ontem uns dois dias atrás eu fiz uma uma imagem colocando o anúncio da 444 alguém diz assim aquela fotografia que tem ali no fundo é do Mac aí eu falei tá tem LibreOffice pro Mac né vamos 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 combinar que tem mercado pra todo mundo vamos deixar de ser egoístas que aliás é isso que eu acho legal eu gosto muito dos projetos de software livre que rodam diversas plataformas mostra que nós não somos egoístas ao passo que outros sistemas né nossa roda aqui essa parte disso aquele engessamento né então eu particularmente acho que não adianta é muito a gente precisa andar junto assim ó sabe a gente tem que fazer isso pra poder se unir e ver o que que a gente pode melhorar é às vezes eu ouço ataques de dizer eu vi aí numa palestra assim a Microsoft está chegando perto do do Linux sim mas e aí ela se ela quiser colaborar eu vou eu vou rejeitar se ela quiser injetar doar dar dinheiro desenvolvedor jogar código pra dentro de um projeto eu não sei eu acho que tá assim ao meu ver eu não sei eu acho que de repente a gente precisa abrir um pouco mais a mente eu parcialmente concordo que às vezes a gente é meio chato e às vezes a abordagem é errada por outro lado no início a gente não sabia direito o que a gente estava defendendo talvez e hoje existe uma necessidade de voltar às raízes que eu acho que o Anahuac tenta fazer não necessariamente da forma mais correta mas assim ele defende liberdade de software ele não defende Linux então eu acho que faz sentido às vezes né tipo assim por mais que a comunidade seja menor se for pelo propósito certo é melhor então é difícil assim às vezes tem que ser um pouco mais chato ou esclarecer as coisas não tem problema os outros ficarem serem fãs de Ubuntu mas a liberdade é uma coisa diferente bom o Anahuac fez uma palestra no passado e eu me irritei muito porque ele falou que todo mundo que usava Facebook e Ubuntu era idiota eu falei bom você está chamando essa plateia inteira a população mundial quase toda de idiota é complicado você vir com esse tipo de discurso porque oi só mais uma pergunta a pergunta que você vai fazer tem a ver com isso ou é meio não né tá então deixa eu falar rápido assim eu amo o Stalman pelo gênio que ele é por tudo que ele criou enfim pelo guinô por tudo mas assim tem um problema de comunicação no que o Anahuac faz né eu acho que ele está certo na mensagem mas ele está certo ele está errado no como ele faz a coisa toda né assim sim mas a pergunta não é o Anahuac qual é a pergunta bom sim eu acho eu acho que em determinados momentos porque assim quando um novato chega aqui no Fisley o que ele vê ele vê uma plateia ele vê um auditório com capacidade para sei lá 500 pessoas 100 200 lotado com uma pessoa falando esse tipo de coisa então ele não conhece o contexto ele ele vai achar que software livre é só aquilo ali alô é a Eliane é foi você você comentou sobre a contribuição tá tá ouvindo agora você comentou sobre a contribuição das pessoas perante o código livre né eu acho que a gente tem uma certa dificuldade sim todos nós temos nosso dia a dia nossas tarefas enfim mas eu gostei quando você falou com as sobre as empresas apoiarem esse tipo de de atitude eu observo bastante as empresas que estão aqui e muitas vezes eu chego pra ela e pergunto por que ela está aqui com relação ao código livre pra ver as vezes se eles mesmos estão preparados pra responder esse tipo de pergunta porque aqui é um lugar que eu acho que tem que ter essa visão enfim algumas estão bem alocadas eu acho outras nem tanto mas o que eu quero dizer é o seguinte muitas vezes isso acontece de fato de pessoas estarem paradas ociosas no trabalho esperando dentro de um projeto e outro e vai pra algum treinamento que aquele treinamento que é só pra você ocupar seu tempo ali e que eu acho que poderia se envolver com algo de software livre pra pessoa se desenvolver ao mesmo tempo enfim essa é uma observação que eu já vi acontecer dentro de empresas que eu acho muito interessante porque acaba criando até uma cultura com a pessoa em si sobre quando ela está ociosa ela pode até contribuir nesse período outra coisa eu queria saber de vocês se vocês participam de algo parecido dentro dos locais de trabalho de vocês se tem algo com essa visão também e se vocês tem alguma ideia ou sugestão pra quem por exemplo está aqui e quer que esse tipo de atitude dê certo da empresa também porque a gente querendo ou não a gente faz parte quando a gente está trabalhando a gente faz parte da empresa e a gente tem opinião de certa forma quando temos alguma oportunidade então as vezes a gente pode criar até uma criar essa cultura as vezes dentro dela pra contribuição eu não sei se você estava aqui desde o início da palestra mas assim eu tenho uma empresa de tecnologia que é coisinha assim pequenininha mas uma das coisas que eu faço como iniciativa é quando o cliente pede pra gente desenvolvimento em torno do libre office nosso contrato diz que o código tem que ser devolvido pra comunidade isso é uma forma da empresa estar colaborando ela está pagando alguém pra fazer mas nós que vamos desenvolver impor que aquilo tem que ser devolvido pra comunidade é algo que é uma baita iniciativa é a Luciana citou um negócio aqui que eu acho de suma importância eu acho um saco quando tem 308 milhões de softwares quando podia todo mundo fazer um esforço pra um que já existe e todo mundo junto tem um cada vez melhor um software tá me irrita bastante isso assim uma dica minha é essa que eu faço na minha própria empresa a gente tem o nosso lado colaborativo quando a gente colabora com código e tem o lado profissional quando alguém contrata a gente dentro do nosso contrato tá escrito assim eu quero que você mexa na rebimboca não sei o que blá 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 legal é só que assim a gente vai devolver pra comunidade aí todo mundo tem acesso essa é a forma que eu acho que a empresa pode fazer a ociosidade dentro de empresa principalmente pública sinto muito dizer é muito grande e essas pessoas poderiam ser direcionadas pra projetos e digo mais a você isso daria uma baita visibilidade pra empresa se assim ela fizesse o nosso tempo acabou então eu agradeço a presença de vocês não vai dar tempo de a gente abrir pra mais perguntas mas como é o primeiro dia do evento vai estar todo mundo espalhado por aí então dá pra conversar depois e a gente se encontra por aí e todo mundo vai ter atividade tá rolando um ciclo de painéis dos mulheres na tecnologia que vão ter palestras durante todo o evento não vai dar tempo de mostrar pra vocês e falar sobre eles mas ali na programação vai ter umas palestras bem interessantes tá tem a gente vai entregar uns panfletos ali atrás então com a programação então muito obrigada até mais aplausos 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 aplausos